Aí galinha, tudo bem? Hoje eu vou me molhar na cabeça com a Alice. É isso aí gente, hoje a gente vai fazer, se você molhar a cabeça três vezes, você perde o jogo. Então vamos lá começar? Cada rodada só pode tirar um pino cada uma pessoa, aí perde três vezes. Não, mentira. Vai. Aí aqui do seu lado e aqui do meu lado. Ué, agora eu tô sentindo que vai molhar na cabeça agora. Acho que deu, acho que deu. Então vamos lá. E aí, Pedro? Eeeeeee Tá empatinho Socorro Quase molhou minha cabeça Vamos olhar, vamos olhar agora Quero falar o que eu to sentindo ou não vai? Agora é que vai molhar Perdi um ponto Eu perdi todos esses pontos Ai, tu tá me enxergando Não come Segunda rodada pessoal Peraí Tira Eeeeeee Oi É só ser do Pedro hoje O que aqui tá do meio fica nada molhado Alô? 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 Já perdeu? Alô? 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 O que é isso? Será que vai morrer? Eu não quero memoria. Vamos! É, era uma hora. Gente, agora. Pedro com dois, eu com zero. E é a terceira rodada. Não molhou. Nossa, quase molhou eu. Sim! 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 Aleluia! 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 Tira, tira, tira. Mola! Tira, tira, tira. Aczę, tira. Tira e vai. Tira, tira, tira! E aí eu te paro, eu tô vendo. É aqui! Epa, quase que molhou. É, agora que vai me molhar, né Pedro? Que ansiedade é sua. Porque de dois sempre me molha. Tchau, Agu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu venci. Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Tô morando minha calcinha.